Como estou dirigindo? Você já viu essa placa em algum veículo, alguma traseira de caminhão? A sua empresa, a sua frota utiliza esse recurso? De repente utiliza, mas não tem resultado nenhum com isso? Então acompanha esse vídeo aí que eu vou te dar algumas dicas. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer melhorar os resultados aí da sua gestão de frota, se inscreva no canal, dá um like, clica no sininho aqui que isso vai fazer com que o YouTube mostre toda vez que a gente lançar um vídeo novo pra você. E também considere se inscrever como o nosso apoiador. É só clicar aqui no botão seja membro que você vai conhecer as vantagens, os benefícios de ser um apoiador do canal. Então é isso, vamos pro vídeo. Se a sua frota já utiliza esse recurso, já tem aquelas placas lá, como estou dirigindo, né? Tem um 0800 normalmente, fica aqui no vídeo que eu vou te dar uma dica de como melhorar isso. E se você ainda não usa, também vale a pena ficar no vídeo porque de repente você pode passar a usar. É um projeto custo quase zero e que vale a pena você implantar. Aliás, essa história do como estou dirigindo, você abre a possibilidade de você ganhar centenas de fiscais para gerenciar o seu motorista, o seu veículo no trânsito, coisa que nenhum sistema de telemetria vai conseguir te apontar. Muitas vezes detalhes de fechada no trânsito, mudança de faixa, manutenção do caminhão pela faixa da esquerda. Isso o sistema de telemetria nenhum vai te apontar. O veículo parou num local que não devia parar, o veículo parou numa vaga de deficiente, por exemplo. Enfim, você ganha centenas de fiscais a um custo praticamente zero. O custo que você vai ter aqui é tratar essa informação, lógico que ela vai chegar pra você, né? Uma espécie de uma denúncia, né? E também um custo de imprimir a plaquinha que eu vou falar aqui, que não vai ser essa do 0800. Então, vocês podem ver, normalmente, a tela que a gente vê, a imagem que a gente vê nas ruas atualmente, é essa, como eu estou dirigindo, e um 0800 atrás. Hoje em dia, vocês sabem muito bem que ninguém nem fala mais no telefone, no celular. Hoje em dia é tudo mensagem, tudo WhatsApp. Você imagina, você acha que alguém vai se dar o trabalho, pegar o telefone, discar aquele número do 0800, e depois ter que saber ainda qual é a placa do veículo, porque não adianta eu falar, ó, tem um veículo de vocês aqui, né? Tem que fazer a identificação daquele veículo. Cara, é quase zero. A chance disso acontecer é quase zero. E qual a solução, né, que eu quero te dar pra resolver esse assunto? Essa aqui, ó, é colocar um QR Code enorme, né, na traseira. Como eu estou dirigindo, aponte a câmera do seu celular. Quem estiver atrás, né, no veículo de trás, ou até mesmo na calçada, só vai apontar a câmera do celular. Esse QR Code vai apontar pra onde? Tem duas possibilidades. Ou você vai apontar pro WhatsApp, ou você vai apontar pro Google Formulários, que isso é outro assunto, outra história. Se você tiver interesse, eu vou deixar um card aqui, eu fiz uma live também só sobre esse assunto. Mas vamos falar aqui do QR Code apontar pra um WhatsApp, que é uma pessoa que atenderia a esse 0800, só que ela vai receber uma mensagem agora. Como que você faz isso, né? Você vai no, né, como vocês estão vendo aqui na tela, você vai no Google, digita lá, gerador de QR Code WhatsApp. E aí você pega, tem vários aqui, que são gratuitos, você escolhe um. E você vai colocar aqui, ó, quero gerar um QR Code pra WhatsApp. Você vai digitar o número e a mensagem, a mensagem que você precisa receber pra identificar o veículo. Então, o que que eu coloquei aqui nesse exemplo? O veículo de placa tal, né, ABC1234, por exemplo, está causando problema no trânsito. Quando a pessoa apontar a câmera pra esse QR Code, o celular automaticamente já vai abrir uma tela de WhatsApp com essa mensagem preenchida. Esse QR Code que você gerou, ele já vai vir, já vai gerar essa mensagem automaticamente, sem a pessoa ter que digitar nada. Então, ela só teve o trabalho de apontar a câmera e apertar o enviar, né, aquele botãozinho azul do WhatsApp. É isso. Se a pessoa tiver muito, né, louca da vida, indignada e tal, ela pode também, na sequência, gravar um áudio, digitar mais coisa, né, porém, aí fica fácil, porque ela já está com o contato, né, da sua empresa. O legal é que você vai gerar um QR Code pra cada veículo, pra você ter a mensagem com a placa daquele veículo. Então, é um problema a menos, né, além de ele não ter que discar um 0800, ele também não tem que ficar se preocupando em identificar o veículo, porque aquele QR Code já é daquela placa, daquele veículo lá. Enfim, a dica era essa. Comenta aqui se você já usa, se você já tem sistema, se você recebe ligação, se isso realmente te ajuda. E se não, também, se tem algum problema, se você identificou algo que está inviabilizando, né, a implantação dessa prática, comenta aqui também que a gente pode te ajudar. O recado era esse, até o próximo vídeo. Grande abraço! E agora que você já viu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo qual que é a sua dificuldade na gestão de fronte, o que você achou desse vídeo, aproveita pra dar um like e compartilhar esse vídeo se você acha que isso vai agregar valor pra outras pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada, ver se você quer se tornar um apoiador, é só clicar aqui no botão Seja Membro e conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo, grande abraço!